Boa parte dessa classe média, que a gente popularmente costuma chamar de classe média, que são as pessoas que têm um emprego melhor, uma condição de vida melhor, eles são trabalhadores. Eles não têm os meios de produção para explorar o trabalho alheio. Eles têm uma qualificação melhor, pode ser um funcionário público, pode até mesmo ser um funcionário liberal. Mas uma das coisas que é interessante a gente analisar, é que as cidades, elas cada vez afastam mais as pessoas. Elas cada vez mais cercam os grupos econômicos, os grupos sociais e segregam. Então, você é a favela, você é classe média e você vai morar dentro de um alfaville bonitinho e tal e você, elite, vai também morar num lugar bacana. Então, essa segregação que a gente tem dentro da sociedade é uma contradição. É uma contradição que a gente vai enfrentar e cada vez mais, porque para que exista o rico, para que exista o rico é necessário que existam muitos pobres. E essa contradição, ela é uma contradição que a própria forma de organizar a sociedade, ela vai chegando nos seus antagonismos. Então, a gente observa os rolezinhos. Os rolezinhos, eles ganham mais força agora, principalmente sobre essa proibição, que é algo que atinge, os rolezinhos, eles atingem as entranhas da desigualdade social que a gente tem no Brasil hoje. E os ricos que têm que pagar a conta são os ricos que levam a metade do nosso, a metade da riqueza que é produzida no Brasil, eles levam... Pois é, mas Anderson, tu não acreditas também que talvez essas divisões, assim, porque os rolezinhos, mais um grupo que se formou através da rede social, da internet, para discutir, para, enfim, eles estão querendo mostrar que eles existem. E, ao mesmo tempo, eles querem, ao que tudo indica, pelo estilo de manifestação, mostrar que eles também querem um acesso a bens que a classe média, que os ricos têm. Agora, esse jovem, vocês não estão conseguindo atingir pela rede social, ou esse é o mal da rede, quer dizer, dos grupos que se formam, todo mundo pode se organizar, então, pela rede social, defendendo os seus próprios interesses. Ou seja, continua faltando uma consciência coletiva. É muito interessante isso que tu fala, porque trata de um assunto muito delicado, que é o consumo, né? E dentro da organização da nossa sociedade hoje, um dos pilares centrais é o mercado. E para que o mercado aconteça, tem que ter a circulação de mercadorias, e as pessoas precisam consumir. E aí, uma das coisas que é muito marcante dentro disso, é de que as pessoas, elas não estão lá porque elas querem aquele tênis, ou porque elas querem aquele relógio, ou porque elas querem aquele videogame. As pessoas, elas estão se mobilizando para mostrar que elas, justamente isso que tu falou, que elas existem. São pessoas que existem e que estão ali e que querem ser ouvidas pela sociedade. Só que é tão forte isso, é tão forte essa segregação, que acaba se tornando uma coisa muito velada dessas pessoas. Então, além desse processo de acesso às mercadorias, acesso aos bens, as pessoas, elas querem dizer que elas existem. E aí, é uma das formas, assim como nós saímos em junho pelas ruas para lutar pela nossa causa, ou por todas as causas, assim como a gente saiu em junho, a gurizada também está saindo e está querendo mostrar sua voz. E aí, existem grupos, existem grupos que fazem trabalho, que fazem trabalho com o pessoal da periferia. Mas, como são grupos muito segregados, o pessoal acaba trabalhando principalmente dentro da periferia e acaba não vindo. Um dos outros elementos que ficou muito marcado nas mobilizações de junho, quando vieram, popularmente ficou conhecido, quando desceram os bondes. Quando desceram os bondes, foi uma coisa, foi muito chocante. Porque era o quê? Era a periferia mostrando a sua forma, mostrando que ela existe e mostrando a sua forma de existir. Então, a forma como a sociedade está organizada, ela é tão desigual e ela é tão voraz, que às vezes essas situações, elas mexem e elas atacam principalmente nos pilares que sustentam essa sociedade. Então, isso precisa ser discutido. A gente vai continuar fazendo cada vez mais esse cercamento? Nós vamos viver cada vez mais em ilhas? Então, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos discutir. Inclusive, uma das coisas que a gente até brinca entre a galera que milita e tal, é que tinha muita gente, tem muita gente querendo mudar o mundo, né? Só que cada um estava querendo mudar o mundo do seu jeito e no seu canto. Então, junho mostrou para a gente que é possível a gente se juntar para mudar o mundo. Então, vamos se juntar e aí, dentro disso, a gente vai utilizando as metodologias e as ferramentas que nós temos ao nosso alcance. Chega a assustar vocês a questão dos rolezinhos, como disse aqui o Matheus, por serem crianças, não vou dizer crianças, mas jovens, cada vez mais jovens. Quer dizer, vocês têm uma média, sei lá, de 20 a 25 anos, de uma base de idade, e a gente começa a pegar os rolezinhos com uma garotada a mais mesmo, de 13, 15, 17 anos. Passa a ser um novo ciclo, um novo grupo de pessoas que está querendo entrar realmente para se manifestar e querer dizer, ó, a gente está aqui, a gente quer aparecer de alguma forma. Sim. Não assusta. Em primeiro lugar, não assusta, né? Não assusta porque, justamente por isso, porque a gente entende de que as pessoas, as pessoas se mobilizando e saindo, saindo da sua condição de conforto e se pondo em movimento para mostrar sua voz, para mostrar suas pautas, para dizer que ela existe, não assusta. E, pelo contrário, é muito enaltecedor, tu vê, né, eu sou muito entusiasta e gosto muito quando vejo as pessoas se mobilizando, porque, por alguma coisa, as pessoas estão se mexendo, estão se mobilizando. E aí, uma das coisas que a gente vai sentir, a gente vai sentir o peso das correntes quando a gente começar a se pôr em movimento, né? Então, tem até uma frase clássica da Rosa Luxemburgo, né? Que quem não se movimenta, não sente o peso das correntes que o prende, né? Então, quando você se coloca em movimento, ou seja, você sai da sua zona de conforto para ir em busca de um objetivo, né? Isso é maravilhoso, porque é isso que constrói a consciência, é isso que vai construindo os novos seres que vão mudar o mundo, que vão construir essa sociedade que a gente quer, né? Anderson, o prefeito Fernando Haddad, lá em São Paulo, que começaram os rolezinhos, né? E como uma medida para tentar evitar esse tipo de mobilização, foi qualificar os espaços públicos, foi a saída que ele encontrou. Eu queria saber, na tua opinião, se tu acha que, na verdade, esses rolezinhos podem ter tido início por ter uma falta de espaço público, ter uma falta de praças, de locais de reunião desses jovens. Ele viu na qualificação desses locais, como colocar lâmpadas, dar mais estrutura, uma saída para que não sejam invadidos, entre aspas, os shoppings, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Sim, é interessante, porque eu acho que aí, nessa pergunta, são dois elementos centrais, assim. O primeiro, né? Que os rolezinhos, eles... A gurizada tem... A gurizada pode ir na praça, a gurizada pode ir nos espaços públicos, eles podem estar bonitos, iluminados, mas eles não vão ter a visibilidade, assim como no rolezinho, né? E o rolezinho, ele é muito antigo, né? Ele já vem desde a década de 70, quando o pessoal fazia os rolezinhos, então, que iam para os shoppings, enfim. Mas esse elemento dos espaços públicos é bem interessante, porque... E a qualificação deles, porque a gente observa, aqui em Porto Alegre, principalmente, é a cultura, a cultura e um pouco do... Eu, quando morava fora, quando não morava em Porto Alegre, ouvia muito falar da cultura que tinha Porto Alegre, né? E da produção cultural, principalmente da produção musical que se teve aqui, né? Em épocas como na década de 70, na década de 80. E aí, uma das coisas que a gente percebe é que os espaços públicos, né? Os espaços, eles são catalisadores, eles são catalisadores desses movimentos culturais. Então, por exemplo, eu tenho uma banda, tenho mais um amigo que tem um grupo, um conjunto. As pessoas encontram um espaço para elas... Ah, eu toco hoje, toco amanhã, então... Vai acontecendo essa mistura cultural. E Porto Alegre tinha um espaço muito interessante, que era o Araújo Viana. O Araújo Viana foi palco da construção de, principalmente, toda essa cultura. Ele é um catalisador dessa cultura que se constituiu aqui. Então, é fundamental que os espaços públicos, eles existam e que eles sejam de qualidade. Então, a primeira coisa que um espaço público deveria oferecer era a condição para que as pessoas fossem lá e se sentissem, no mínimo, seguras para estar desfrutando daquele espaço, né? Então, a gente observa hoje, por exemplo, nós do Defesa Pública, a gente já fez vários movimentos e a gente já fez várias ações nesse sentido. A gente fez o Defesa Pública das árvores, pelo não corte das árvores ali na duplicação, ali no gasômetro. A gente fez o Defesa Pública do próprio Araújo Viana, que hoje está na mão da Opus, né? Então, para entrar dentro daquele espaço, você precisa pagar e não é pouco. Então, ele já cerca, ele já cerceia, as pessoas não podem acessar o espaço. A Defesa Pública do Cais do Porto, que é o que está mais acontecendo, que é o que está mais recente agora, que foi o último que a gente organizou, né? Então, principalmente contra a eritização do Cais do Porto Mauá, né? Porque, a princípio, a ideia que está se vendendo, que está se vendendo aí, é de que são espaços para uma classe média, enquanto que vão privatizar o Porto Sol, né? E, em primeiro lugar, não abriram nem para a discussão da sociedade se nós queríamos a reforma e como que queria essa reforma. Então, as coisas aconteceram e simplesmente... E...